...metidos com o estudo repercutiu e trouxe um prêmio mundial em 2017, dado por uma organização não governamental que trabalha com biodiversidade no mundo. O princípio foi bastante despretensioso, apesar de eu saber que o banco de dados era um banco de dados muito bom, mas como eu estava concorrendo com o mundo inteiro, eu não imaginei que a gente pudesse ganhar e trazer o prêmio para o Brasil. Mas em 2017, realmente, o jovem cientista veio para o Brasil. O Jornal do Amazonas, segunda edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia ao longo desses dias. Amanhã, Natália Teodoro está de volta. Uma ótima noite para você e até a próxima. Tchau! Baixa ou acesse o Google...